Reajustes de salários no STF e de outras categorias podem gerar gasto extra de até 4,2 bilhões de reais apenas no ano que vem. Aumento de despesas ameaça travar o orçamento federal de 2019, reduzindo a folga para investimentos no país. Totalmente inapropriada diante das condições que nós temos hoje na economia brasileira. A gente já vê outras categorias querendo usar esse percentual como uma referência para aumentos e esse é o grande problema. É o efeito dominó. Tudo bem que há defasagem no judiciário, que os salários não tiveram correção nos últimos anos, mas é o contexto em que aparece essa proposta, com milhões de desempregados, com as pessoas tendo que trabalhar na informalidade por falta de emprego e se sabe da consequência sobre as contas públicas, que é um grande desafio para este e para o próximo governo. Então o próximo governo, logo de início, teria de encarar essa despesa adicional, sendo que ele já vai trabalhar com o cobertor curto, com a necessidade de mais cortes de investimentos, de despesas, para tentar viabilizar a meta e respeitar o teto de gastos. Então só complica a situação. Não adianta ter justificativa técnica, justificativa legal. É uma questão de sensibilidade com relação à situação do país.